Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de Farming Simulator 2019, que beleza mano, espero que vocês estejam tudo tranquilo, tudo numa boa, porque hoje vamos então falar sobre notícias aí do Farming Simulator 19, muitos de vocês pediram pra mim lá no meu Instagram, até você que não me segue no Instagram, segue lá agora mesmo galera, tem o Instagram que é Fabinho Underline Crazy, valeu aí pelos quase 10 mil seguidores, meu Twitter também, a galera aí seguindo, valeu mesmo, e o linkzinho vai estar na descrição, mas enfim galera, voltando aqui ao assunto então, muitos inscritos pediram pra mim tá vindo aqui no site do Farming Simulator, esse aqui é o www.farmsimulator.com, que é o site oficial da Giant Software, porque tem a notícia da pré-venda do Farming 19, olha só que bacana, o nosso Jundir, que é o destaque aí dessa nossa versão nova aí do Farming, né, então tá aí na capa, é bonitão, também vemos a cultura do algodão, ali no lado parece ser um trigo, né, lá no fundo alguns cavalos junto com os animais, lá tem mais animais no caso, né, que eu falo que são as vacas, ali no meio tem uns cavalos, lá no fundo parece que tem umas vacas, não dá pra enxergar muito bem, mas enfim, saiu a pré-venda, e hoje vamos tá vendo quanto que vai custar o Farming 19, só lembrando pra vocês, que isso daqui é no site oficial do Farming Simulator, mas eu recomendo pra galera que mora aqui no Brasil, tá esperando um pouquinho, porque o jogo ainda vai sair a pré-venda no Steam, então sei lá, eu não recomendo vocês comprarem, quem mora no Brasil, né, ao menos falando assim, também a galera de Portugal, enfim, não sei, mas eu não recomendo que vocês comprem pelo site, eu sou o cara que prefere mais esperar lançar no Steam, até porque fica muito mais fácil, o game fica em mídia digital, então é só você logar, depois que você paga o boleto, você tem acesso ao game, você pode baixar ele quantas vezes você querer, então acho que o Steam fica muito mais fácil pra gente, né, eu tô fazendo esse vídeo mais por curiosidade mesmo, que vocês querem ver em média quanto que vai custar o Farming, então a gente clicando aqui vai tá abrindo essa página, e olha só que bacana, então vamos ter o Farming disponível pra Windows, no caso pra PC, né, também vamos ter aqui pro Apple, a gente vai ter então essa plataforma, no caso o Mac, né, sistema Mac, Playstation 4, o Xbox One, o Nintendo, Switch, Playstation 3, vai ter pra Playstation 3, será? Nossa, ah não, ah não, aqui, desculpa, aqui já é o Farming Simulator 15, confundi, nossa, eu achei que ia ter, hein, cara, até tava felizão, eu falo, nossa, a galera que tem Playstation 3 ia adorar, né, haha, bom, mas enfim, tá aqui então o Farming 19, é, data de lançamento pra 2018, e ele tá aqui então 34,99 euros, vamos arredondar pra 35 euros, como vocês sabem, o preço do euro tá bem alto, mas não quer dizer que ele vai tá, ah, o preço, esse preço aqui estipulado aqui no Brasil, ah, se a gente for converter o euro, vamos ver, 34,99 pra real, vai dar em torno 158 reais, tá, tá bem alto, mas quando que o game vai sair na Steam, ainda não tem na pré-venda, vou tá anunciando pra vocês lá no meu Instagram, então, me segue no Instagram, que quando que ele estiver disponível aqui no Steam, eu vou tá mostrando então pra vocês, como que, quanto que vai tá o preço e tudo mais, enfim, quem for comprar direto pelo site, lembrando, quem mora no Brasil não recomendo, mas ele vai tá por 158 reais, uou, louco, mano, tá muito caro, até nem sei quanto que tá o Farming 17, vamos olhar aqui na loja do Steam, aquele dinheirinho, vamos ver quanto que tá custando o Farming 17, só pra gente tirar uma dúvida aí, olha, tá por 64,90, quando lançou ele tava em torno dos 90, se eu não me engano, não recordo agora muito bem, mas é, eu lembro que esse preço que tava aqui no site e no Steam era um preço bem diferente, então vamos manter a calma, galera, vamos esperar o jogo tá lançando a pré-venda aqui no Steam, eu acho que até ainda nem tem, ó, vamos pesquisar aqui, ó, Farming Simulator caramba, escrevi errado, Farming Simulator ó, Simulator, tá certo, Fabinho? Ó, Farming Simulator, vamos colocar aqui 19 se a gente for pesquisar ainda não tem aqui no Steam, então não saiu no Steam então eu recomendo que vocês esperem tá saindo no Steam aí pra você tá comprando, fica muito mais fácil se você paga por boleto ou pelo cartão, enfim, Paypal, o que você achar melhor mas eu ainda acho que no Steam vai tá saindo bem mais barato é, em questão de notícias do Farming, não, a gente não tem muita novidade ainda até agora a gente só sabe que saiu o evento da E3 teve agora a Farm.com também, lá eles mostraram o gameplay do Farming, mas ainda não vazou nenhum vídeo do gameplay do Farming Simulator 19 é, e nesse trailer então eles anunciaram, né, a entrada da John Deere são notícias que a gente tem até agora, questão também do algodão é, outra coisa que eu não comentei muito no último vídeo que além da John Deere a gente também tem as novas coletadeiras Ideal então, tanto da Fender, da Massa e Ferrickson, que é do Grupo Aco, né então a gente tem essas coletadeiras Ideal que tá sendo lançado também agora, esse ano, mundialmente, né então uma novidade aí dentro do Farming Simulator junto com a John Deere eu achei isso aqui muito legal e, por enquanto, são essas as notícias que a gente tem então, por isso que eu tô pedindo pra vocês me seguirem no Instagram que é Fabinho Underline Crazy lá eu vou postar mais novidades pra vocês até a galera seguindo aqui, ó eu sempre posto aqui nos meus stories, quando tem vídeo novo, enfim olha, ó então é bem importante vocês seguirem lá pra terem mais notícias aí e hoje, então, a gente comparou aqui um pouquinho o preço deixa nos comentários o que vocês acharam R$158,00, tá um preço altinho, né mas eu ainda acho que no Steam vai ser mais barato vamos torcer e nos resta, então, é aguardar, né galera então, compartilha com seus amigos aí é... só mais um vídeo pra mostrar um pouquinho da questão do preço é... você pode conferir mais gameplay de Farming Simulator acessando aqui o canal que tem vários vídeos bem legais pra vocês enfim, vídeozinho bem rápido deixa o seu likezão compartilha aí e deixa nos comentários qual a sua opinião pelo preço que vai estar o Farming e eu espero que não seja esse preço, hein galera mas enfim, é isso aí aquele abraço fique com Deus valeu família Crazy Gamer tamo junto valeu fui! Fernando Exactly Gamer Nice You Be right You Legenda por Sônia Ruberti